Então, muito bem, hoje é a nossa quinta aula, nós falaremos sobre a obrigatoriedade moral discutindo basicamente algumas teorias da obrigação moral, deontológicas e as teleológicas. Eu vou explicar com calma isso, tá? Deontológicas e teleológicas. Falando mais especificamente, a deontológica, eu ajo de uma maneira independente das consequências, tá gente? Eu vou agir porque eu tenho que agir dessa forma. Se vai ser bom ou se vai ser mal, aí a gente vai começar a discutir o que é o bom e o mal, tá? O único bom, moralmente, sem restrições, é a boa vontade. Então, olha, pra ele, a única coisa boa é o que ele chama de boa vontade. Agora, a pergunta que vocês devem fazer, mas o que é a boa vontade, né? A boa vontade é a vontade de agir por dever. E a ação moralmente boa, como a ação querida por uma boa vontade, é aquela que se realiza não somente de acordo com o dever, mas pelo dever. Então, eu não faço, eu não sou pontual por conta do dever, mas é pelo dever de ser pontual. Olha que coisa racional isso. Você teve a liberdade de introjetar o dever de ser pontual. Entendeu? É assim, agora o interessante é, por que ele faz isso? Porque, pra ele, a boa vontade, a coisa boa, é quando você faz algo que quer que seja universalizado. Então, quando eu sou pontual, eu ponho isso como um dever universal, porque, de alguma forma, essa é uma norma que eu acho que a sociedade vai funcionar bem, se todos fossem pontuais. Ele vai falar, e a razão é algo universal. Se todos nós temos a razão, eu posso querer universalizar esse dever. Então, eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer isso.